Mário Fernandes Mário Fernandes Cinco minutinhos já virou o olho Adivinha aí quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Achou que ia tirar a roupa e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil te encontrar Tá cada dia mais difícil te encontrar Um só que aguenta essas três mulheres Pra aguentar nós três tá difícil Mais nem cinco minutinhos Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Então me conta, Maiara, como foi? Aumentei a lista com mais um moleque pra contar O vinho era muito incrível Restaurante top Mas quando a gente foi pra cama Amiga, entrei em choque Loucura com doideira Falou que ia fazer isso ou aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Maiara e Maraíza Ultimamente Os pais que eu tô pegando Tão cada vez pior Eles não tão aguentando Pensa nos boys frouxo, bebê Nem cinco minutinhos Tá difícil, viu Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Eu quero ouvir, eu quero ouvir Pá, pá Nem esperou eu estriar Eu venho na pré-linda Amiga, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada dia mais difícil de encontrar É, 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 ja Pra já investir Pra já investir Pra já investir Obrigado.